Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, comparativo aqui pra vocês. Adidas Capture Super vs Adidas Última Show. Um tênis que é muito bem vendido, outro tênis que é muito estiloso. O pessoal gostou muito do unboxing dele aqui, beleza, pessoal? Então eu trago pra vocês aqui o comparativo deles. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas. Mostrando agora, pessoal, os dois tênis aqui de perto pra vocês. Temos aqui o Capture Super, temos aqui o Última Show. Falando primeiramente do cadarço, a gente vê aqui um cadarço achatado no Última Show. Cadarço bom, que traz uma firmeza legal aqui. Olha só como que ele fica aqui na língua. Mostrando pra vocês aqui o cadarço aqui do Capture Super. É um cadarço redondo, muito parecido com o cadarço básico de todos os outros tênis. Então veja assim, pessoal, que no caso do cadarço, a gente vê que tem um pouco mais de esmero aqui no caso do Última Show. Portanto, ponto aqui pro Última Show. Falando aqui, pessoal, de passadores. Olha só como é que é o passador aqui do Última Show. A gente tem uma passagem legal nesse passador aqui, mas no furo aqui, nesse furo aqui, pessoal, a gente vê que a passagem dele não é muito boa. Já que os passadores aqui do Última Show são bons, tá? Olha só. Tem uma abertura grande aqui no passador. Então a gente nota aqui que, no geral, a passada do cadarço aqui no Última Show é melhor. Portanto, ponto aqui pro Última Show. A respeito da construção do cabedal, pessoal, a gente vê que a construção dos dois cabedais aqui, dos dois tênis, são boas construções. O tecido aqui do Capture Super é um tecido mais grosseiro do que o tecido aqui do Última Show. Essa é a diferença entre um e o outro. Portanto, ponto aqui pro Última Show. Falando de Contraforte, pessoal, temos esse Contraforte aqui no Capture Super. Contraforte bem enrijecido, bem climpado, bem duro e bem reforçado. Ele cede só até aqui. E no caso aqui do Última Show, olha só. Nós não temos nenhuma climpagem no Última Show. É um Contraforte com zero reforço. Olha só. Portanto, no quesito Contraforte, ponto aqui pro Capture Super. Falando a respeito do colar, pessoal, a gente tem um colar aqui no Última Show. Tem uma quantidade de espuma que é pouca. Poderia ser uma quantidade de espuma maior. Aqui no Capture Super, a gente vê que temos uma quantidade de espuma um pouquinho maior. Só que é uma espuma enrijecida, principalmente pelo fato do tecido também ser enrijecido. E aqui no Última Show, apesar da quantidade de espuma ser menor, a gente vê que a espuma dele aqui é uma espuma mais macia um pouco do que o Capture Super aqui. Portanto, ponto aqui pro Última Show. Falando aqui da língua dos dois tênis, olha só, pessoal. A gente vê que temos uma quantidade de espuma até legal no Capture Super. Uma quantidade de espuma até boa também no Última Show. Mas a quantidade de espuma dos dois é a mesma. A gente nota aqui que o tecido da língua desse tênis aqui no Capture Super é enrijecido, é duro. Mas no geral, a quantidade de espuma e a maciez das duas línguas são equivalentes. Portanto, empate. Falando aqui da palmilha, nós temos essa palmilha aqui no Última Show. Temos essa palmilha aqui no Capture Super. E a gente nota que a diferença é grande entre uma palmilha e a outra. A palmilha aqui do Capture Super é bem mais macia, tá, pessoal? Isso é um quesito de conforto na pisada. Portanto, ponto aqui pro Capture Super. Falando da entressola dos dois tênis aqui, pessoal. A gente vê uma entressola boa aqui no Última Show. Tem uma maciez legal. E no Capture Super aqui a gente vê que tem uma entressola um pouco mais rígida, um pouco mais seca. A gente pode falar que 80% da entressola aqui do Capture Super é mais enrijecida. E 20% é mais macia por causa do boost aqui, ó. No calcanhar. E aqui no geral, no Última Show, a gente tem uma entressola intermediária. Então o que acontece? Como aqui nós temos uma entressola intermediária e aqui nós temos uma entressola mais enrijecida e outra mais macia, a gente pode notar que uma coisa anula a outra. Então, pelo fato dessa limitação aqui no Capture Super, eu posso dar um empate entre os dois. A respeito da flexibilidade, pessoal, nós temos essa flexibilidade no Última Show e temos essa flexibilidade no Capture Super. A gente nota que a diferença é muito pouca, por causa que o solado aqui não tem nenhum corte. Só que no caso do Última Show aqui também nós não temos nenhum corte. Mas a gente nota que no caso do Última Show aqui a flexibilidade é um pouquinho maior, tá, pessoal? Portanto, ponto aqui para o Última Show. Mostrando para vocês aqui os dois solados, os dois tênis da Adidas aqui. E falando para vocês que são solados que são bem espessos, quantidade de borracha espessa. Por isso torna os dois tênis pesados. Deveriam de ter colocado uma quantidade de solado um pouco menor em ambos os tênis. E no dedômetro aqui, pessoal, a gente nota que no caso do Capture Super, o solado é um pouquinho mais macio, tá? Não ajuda na flexibilidade, mas ajuda na pisada. Portanto, ponto aqui para o Capture Super. Mostrando a parte de cima dos dois tênis aqui para vocês. E vou deixar para vocês aí agora o vídeo on-fit. Uma comparação visual aí entre os dois tênis no pé. Para que vocês possam ter uma noção aí, tá, pessoal? Visual de cada um dos tênis. E já já eu volto. Tchau. 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 uma pisada até legal, mas comparando a pisada dele com o Capture Super, a gente vê que a pisada desse tênis aqui deixa a desejar e temos um conforto aqui um pouquinho menor do que no Capture Super. O Capture Super, ele fica bem no pé, ele fica bem aberto, ele serve bem no pé, ele tem um conforto legal e tem uma pisada boa, comparada com o último show, a pisada dele é melhor. Só que você nota que esse é um tênis muito pesado, um tênis de quase 400 gramas. Então pessoal, pelo conjunto da obra eu posso falar que o Capture Super é mais confortável, tem uma pisada melhor e ele tem um conforto melhor no cabedal. Portanto, ponto aqui para o Capture Super. Como eu falei pessoal, temos um peso que não é muito satisfatório aqui no Capture Super, são 395 gramas aqui e aqui no Última Show nós temos um peso de 325 gramas. São 70 gramas a menos aqui no Última Show. Portanto, ponto aqui para o Última Show. Então pessoal, o que eu posso falar aqui a respeito dos dois tênis? Vale ou não vale a pena comprar? Última Show, pessoal, é um tênis de corrida que fica um pouco pesado para você fazer uma corrida e uma caminhada nele. Então leve em consideração tudo que eu falei aqui porque às vezes ele pode não valer a pena para o que ele foi feito que é corrida e caminhada. Já aqui no Capture Super, pessoal, a gente vê que ele definitivamente não foi feito para corrida e nem para caminhada. E é esse intuito mesmo do tênis. Ele não é um tênis de corrida e de caminhada. Ela é um tênis mais para o dia a dia. É um tênis mais para você fazer um passeio com ele. Pessoa que trabalha, quer comprar esse tênis, leve em consideração que o seu serviço não pode ser de andar muito porque ele é um tênis muito pesado. Ele não tem uma pisada muito satisfatória. Então, pessoal, eu queria saber de você agora. Se você já comprou o Capture Super, já comprou o último Show, deixe aí nos comentários a respeito das suas impressões com os dois tênis no pé aí para que você possa ajudar outras pessoas que estão querendo comprar. Se você tiver alguma dúvida a respeito desses dois tênis, deixe nos comentários aí que eu vou responder você. Tá ok? Vou deixar na descrição, pessoal, o preço promocional dos dois tênis. Então, se você está querendo comprar, está doidinho para comprar os dois tênis aqui ou um dos dois, entre no meu link da descrição e compra lá. Tá ok? Então, pessoal, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Valeu. E até mais.